A maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vota por manter prisão preventiva de caminhoneiro bolsonarista. Confira essa história. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos contra a soltura do caminhoneiro youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Os ministros julgam o habeas corpus da defesa contra decisões do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva de Gomes. O caminhoneiro é investigado no inquérito que apura excitação a atos criminosos e violentos, de protesto às vésperas do feriado 7 de setembro. Uma decisão já esperada. Era impossível o Supremo Tribunal Federal soltar Zé Trovão. Infelizmente, ele continuará preso.